No sábado, o duelo entre o Potiguar de Currajnovos e o de Mossoró movimentou a penúltima rodada do segundo turno. Em um jogo de muitas polêmicas, o resultado acabou sendo empate. O encontro do Xaraz começou movimentado. Logo aos oito minutos, pênalti marcado para o mandante após bola bater no braço do zagueiro Matheus. Penalidade bem cobrada por Thiago, também do Potiguar. 1 a 0, Leão do Ceridó. O Potiguar tentava chegar na área de todo jeito. Para vencer a marcação, Napão tenta chutar forte. Aos vinte e oito minutos, Márcio Mossoró domina e o Andy chega, mas impedido. E Márcio, de novo, ainda faz, mas também estava em impedimento. A chance do Alvihubro empatar apareceu em meio a uma confusão. A bola bate no braço do defensor Gabriel e gera reclamação. Será que vai dar o pênalti? E está marcado o pênalti para o time macho! E a reclamação do Potiguar de Currajnovos! E depois de muitos minutos de discussão, Napão cobra. Lá vem Napão, tomou distância, bateu para o gol! Gol! O do time macho! Na volta do intervalo, ainda teve mais discussão com direito à expulsão de gandulas. Mas o gol da virada veio com o Vitor chegando pela esquerda e servindo o Harrison para fazer o dele. 2 a 1. Pão, a chance, Harrison! Gol! Vai mais, Potiguar! Que demais! Olha o Vitor, bateu com desvio! O Potiguar de Currajnovos tentou reagir nessa roubada de bola e chute forte defendido por o Watson. E o Watson fez milagre tirando a cabeçada de cambalhota. Mas na cobrança de escanteio, não deu para salvar. No chute forte, Jackson empata. 2 a 2. O terceiro gol quase veio com o Thiago Potiguar em chute forte. Mas ficou isso mesmo. Potiguar de Currajnovos 2. Potiguar de Mossoró, também 2.